Estamos iniciando a videoaula 262, bola de golfe ou esfera concavidades. Foi sugestão de um aluno pedindo para eu fazer uma esfera concavidades. Aí eu lembrei de uma bola de golfe. Vamos aqui em novo. Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar. Selecionar esboço 2D, plano XY. Vou fazer um círculo, diâmetro 43. É uma das medidas que eu vi de uma bola de golfe. Vou fazer uma linha no centro, vertical. Do um ESC. Aproximo o mouse, botão da direita, linha de centro. Vai ser o eixo de revolução. Vou fazer uma linha para cá. Do um ESC. Aparar. Seleciono aqui. Agora eu venho em Circular. Seleciono a geometria. Ponto de giro. É o centro. Esse ponto. Eu quero 6 em 90 graus. Vou dar OK. Esses eixos. Seleciono. Seguro Shift. Vou transformar em linha de construção. Novamente. Seleciono. Desativo a linha de centro. Desativo aqui. Seleciono o botão esquerdo na tela. Agora sim, transformou em linhas de construção. Encerrar o esboço. Antes de fazer a revolução. Eu vou criar planos de trabalho. Plano normal a curva. Vou selecionar esta linha. E este ponto final. Novamente. Seleciono aqui. Seleciono esta linha. E este ponto. Seleciono aqui. É repetitivo. Eu vou criando planos de trabalho. Seleciono aqui. Posso selecionar esta linha. Eu criei. 5 planos de trabalho. Eu posso criar um aqui também. 6 planos de trabalho. Eu criei. Agora sim, eu venho em revolução. Ele já seleciona todo o perfil. Eixo de revolução. É só selecionar aqui. Ok. Agora eu vou em cada plano de trabalho. Plano 6. Botão direito em cima do plano de trabalho. Aqui na árvore. Eu venho em. Novos bolso. Ele vira para mim o plano. Eu posso desativar estes planos aqui. Tiro a visibilidade. Até este eu posso tirar. O plano 6 também. Perceba que ele criou um ponto amarelo aqui. Que é o ponto do plano. Eu vou em círculo. Diâmetro 5. Encerrar esboço. Extrusão. Eu vou fazer com 2,5 de profundidade. 2,5. Ok. Venho em arredondamento. Seleciono arredondamento. Vou colocar um raio de 2,5. 2,5. Seleciono esta aresta. Eu vou em mais. Ele continua aqui na minha caixa de arredondamento. Seleciono aqui agora. E vou colocar. 0,5. Tirar um pouquinho. 0,3. Ok. Está feita a primeira cavidade. Venho no plano de trabalho 1. Botão direito. Novo esboço. Perceba que ele cria um pontinho amarelo aqui do plano. Eu venho aqui. Novamente. 5, Enter. Encerrar. Extrudar. Cortar. 2,5. Ok. Eu vou girar assim. Vou mudar. Seleciono aqui. Definir vista. Ajustar vista. Agora fica sempre nesta posição. Arredondamento. 0,3 aqui. Eu vou em mais. 2,5. Seleciono aqui. Criei outra cavidade. Agora eu vou no plano de trabalho 3. Botão direito em cima dele. Novo esboço. Eu venho aqui. 5, Enter. Encerrar esboço. Extrudar. Seleciono aqui. Recortar. Ok. Eu pulei esse plano aqui. Vamos aqui. Nesta aresta. 2,5. Mais. Seleciono aqui. 3. Ok. Trabalho 3. Botão direito. Novo esboço. Já foi. Plano de trabalho 2. Botão direito. Novo esboço. Agora sim. Esse aqui é o plano de trabalho 2 que eu criei. 5, Enter. Extrudar. Recortar. Ok. É repetitivo. Mas é bom explicar. Agora eu venho em arredondamento. Ponto 3 aqui. Seleciono mais. Seleciono aqui. 2,5. Criamos outra cavidade. Agora vamos nesse plano de trabalho. 4. Botão direito. Novo esboço. Está aqui o pontinho amarelo. Seleciono o círculo. Seleciono esse pontinho amarelo. 50. Encerrar. Extrusão. Recortar. Ok. Arredondamento. 2,5. Selecione esta aresta. Mais. Selecione esta. Ponto 3. Está faltando ainda um furo. Vamos aqui no plano de trabalho 5. Botão direito. Novo esboço. Círculo. Círculo. Seleciono esse pontinho central. 50. Encerrar. Extrudar. Mando recortar. Ok. Arredondamento. Ponto 3 aqui. Mais. Seleciono aqui. 2,5. Ok. Agora vamos em padrão circular. Seleciono aqui padrão circular. Eu vou procurar a extrusão que eu fiz. Extrusão 2. Seleciono a extrusão 2. Aqui na árvore. Arredondamento 3. Arredondamento 4. Seleciono o eixo de rotação. Eu vou aqui na origem. Eixo Z. Seleciono o eixo Z. Eu vou deixar 6 em 360. Ok. Circular. Agora eu vou achar. esta cavidade aqui. E no meu caso. É a extrusão 4. Seleciono a extrusão 4. Arredondamento 7 e 8. Eixo de rotação. Y. Agora eu vou colocar 12. Ok. Veio aqui agora. Novamente. Ele é repetitivo. Padrão circular. Vou selecionar a extrusão, no meu caso, extrusão 3, arredondamento 5 e 6, eixo Z. Selecione o eixo Z, e vou colocar 18. Ok. Novamente, circular. Vou procurar agora esta cavidade. Extrusão 5. Arredondamento 9, arredondamento 10. Selecione o eixo, eixo Z. Eixo Y, desculpem. Aqui vou colocar 21. Ok. Novamente, circular. Extrusão 6, arredondamento 11 e 12. Seleciono os três aqui na árvore. Selecione o eixo. Eixo Y. Eu vou repetir, vou colocar 21. Eu vou dar ok. Eu vou fazer uma revolução, recortando. Vou selecionar este plano. Botão direito. Novo esboço. F7. Ativou aqui o fatiador gráfico, aqui embaixo. Eu vou fazer uma revolução cortando, só como exemplo. L. Poderia ter feito isso no início. Botão direito. Linha de centro. Linha novamente. Mete aqui. Fazendo um diâmetro aqui. Vou falar que eu quero 30. Aumentar um pouquinho. 35. Digito X. Ele vai ativar o aparar. A bola de golfe, talvez, ela é maciça. Estou fazendo isso só para aprendizado. Encerrar o esboço. Agora eu vou aqui em visualizar. Metade da vista em corte. Seleciono o plano YZ. Olha que bacana. Aí você consegue visualizar onde você quer cortar. Modelo 3D. Revolução. Ele selecionou. É só selecionar o eixo. Recortar. Não esqueça de colocar aqui recortar. Ele cortou. Uma revolução recortar. Vem aqui novamente em visualizar. Termino aqui a vista de corte. Agora, modelamento 3D, espelhamento. Vou selecionar na árvore todas as operações até o final. Selecionei todas as operações. Seleciono a primeira, seguro o Shift e venho até a última. Plano de espelhamento. Plano de espelhamento. Vou selecionar esse plano. e vou dar OK. Ele já copiou. Agora, vamos colocar... Seleciono peça 4. Vamos colocar uma aparência melhor. Colocar metal quente. Está finalizada a nossa bola de golfe ou esfera concavidades. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal, enviando mensagens, sugestões. Aquele aluno que eu não atendi ainda alguma sugestão, com o tempo eu vou atender todos os alunos que estão me enviando alguns pedidos. Eu queria agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado pela ajuda. E até a nossa próxima videoaula. E até a próxima. 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 E até a próxima.